Hoje de manhã eu abri uma live e fechei por alguns segundos, não tem problema? Fica feio, mas só encerrar depois, só exclui depois. Ah, eu fiz isso, mas eu fiz isso pra testar o OBS. Porque eu tinha reiniciado ele. Não vai deixar aquele vídeo de um segundo lá? Pode deixar. Não, é algo muito legal. Como é que faz aquele negócio, barra party, pra, barra party, é, liberar? Ah, pare, abri. Abrir. Foi? Vai, lida, penha. Vai, agora eu botei barra party, entrar e molique. Eu já acordei de sentir que o dia não tava pra live. Olha isso aqui. Vou pesquisar, Minecraft ao vivo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis na minha frente. Que lindo. Nossa. Deixa eu entrar na minha conta aqui. E vou começar a divulgar a live. Começou a live também? Eu vou iniciar. Pera aí. Ah, calma aí. Eu vou fazer a live, beleza. Pronto, eu já, eu já deixei a terra. Pera aí, é de estourar, por favor. Tá bom. Pera aí, é mais fácil eu diminuir a voz. Pronto. Uhum. Eu já deixei aberta a live dos dois. Obrigado. Tá bom. Manda, divulga sua live aí, decubi. Ele... Pera aí. Quanto dólar em live, Telo? Eu puxei no meu filho. Tu não falou que não ia puxar? Que não sei das contas? Você falou pra eu puxar, eu puxei. Vou jogar com vocês e depois eu vou pro Hypixel. Ué, mas você falou que não vai puxar porque não sei o que, não sei o que, então não puxa. Eu falei que eu não ia puxar jogando com os inscritos. Ah. E pra mim não faz diferença. Minha monetização não é algo que eu tenho dúvidas. Nossa. Tá... Mano, só pra ter a ideia, o servidor tá totalmente coisado do Lucas, velho. Tá mostrando o link de um vídeo de mini youtuber no chat de regras. O que ele tem na cabeça, velho? Mano, sei lá, velho. Eu só sei que ele não é normal. Calma aí, galera. Eu vou testar o meu... Pra ver se o áudio de vocês estão indo. Fala alguma coisa pra vocês aí. Vamos lá. Um, dois, três. Feijão com arroz. Um, dois, três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, feijão, sete, onze, sete, oito, comer um, dois, quatro, nove, dez. Acho que tá indo o som de vocês dessa veida agora. Oh, amém, hein? Amém, né? Amém. Vou divulgar a live, né? Antes daquela... Antes daquela divulgadinha básica. Vou tá aqui no mini. Aqui... Eu vou dar dislike na live dos dois. Nossa. 50 contas. Tô ficando. Agora que eu percebi, teve uma live minha que pegou 422 visualizações. Eu nem sabia. Sério? Eu já tinha visto... 447 agora. Eu não sabia. Engraçado que as pessoas falam, tipo... Tipo... Marcelo, é o Delucas PVP. Não fui na live hoje porque eu fui no aniversário do meu primo. Tipo, não tem obrigação vocês irem na live, tá ligado? É. É, isso bota no geral mesmo. Eu vou. Eu vou te mandar um vídeo lá no chat de memes do Discord. Aí, mano. Uma pergunta. Vocês, quando vocês vão gravar live, vocês capturam a tela ou capturam de jogo? Capturam a tela. Ah, bom. De jogo é algo muito... Aí vai capturar só o jogo, vai ficar bugado. Obrigado. Entra aí, Odacubinha. Calma que eu tô iniciando a live. Caraca, não começou até agora. Não, eu tava começando ainda. É que eu tava vendo as coisas. Eu já tô coisando aqui, divulgando. Ele tá começando ainda. Calma, gente. Calma. Beleza, eu tô no aniversário. Estressado. Olha essa merda desse... Nice. Coisa tem que ficar esperando. Espera não, tá? Deixa eu divulgar aqui, né? Iniciando o jogo pra poder entrar. Deixa eu entrar na doca do Decubinha. Não, aí não, Decubinha. É, aqui não, né? Aqui não. Qual é o canal do Decubinha? Mãe, eu vou fazer live, tá? É, Odacubinha. Muda esse título, por favor. Hã? Nunca bote um título chamado Jogando Minecraft. Nossa, eu não tinha que ficar no Minecraft. Não, ó, duas coisas erradas. A descrição é essa. Jogando Minecraft, tipo, tem que botar Minecraft ao vivo. Ou jogando Minecraft ao vivo. Porque se você só simplesmente bota Jogando Minecraft, ninguém vai achar sua live. Porque a maioria que quer ver a live, quer ver algo ao vivo. Então se no seu título tem algo chamado Tipo, live ou ao vivo, Ou algo do tipo, Ninguém vai... O seu... O YouTube vai meio que achar que isso é... Algo... Que é um vídeo normal. É, não é uma live. E bota sempre em... Em caps lock. Não... Não bota minuto. Pra ficar mais destacado. É. Jogando Minecraft ao vivo. Olha aqui, olha aqui que aparece. Olha aqui, ó. Olha aqui que aparece. Cadê, cadê, cadê? Termite sua tela. Não, olha aqui, velho. Olha na minha live. Tá. Tá certo. Verifique a resolução do vídeo. Tu tem que trocar a resolução, Mas tá bom assim, ué. Tanto faz. Isso aí é nada. Isso aí é mimimi. Ah, tá. Ah, bom. Ah, tá. Beleza. Fecha esse negócio aí. Tá, agora eu posso fechar esse bagulho aqui? Não. Não, fechar no xizinho ali. O Ben Lucas entrou. Eu vou jogar no... Rede Arcade agora e depois eu vou pra Hypixel. Beleza, mano. Vai, eu tô nervoso, velho. Eu tô aqui já. Dá barra para entrar e bota... Barra para entrar e bota meu nick. Tá, mano. Eu tô nervoso, velho. Eu fico assim, velho. Tá nervoso? Eu tô nervoso porque faz muito tempo que eu não faço live, velho. Falar real. Meu Deus. Será que aqui eu posso divulgar, mano, minha live aqui? Tenta aí. Eu acho que não. No lobby, não. Você vai ser multado. Se você não tem mini-outuber, não. É, provavelmente isso deve... Obrigado pela informação. Mesmo com mini... É... Mesmo... Você tem que ter, tipo... Peraí. Lima, minha mãe é pirata. Não vou se juntar no Hypixel. É, cara. Vai ter que jogar com vocês aqui agora. É porque eu não tenho... O Red Legit, ele tá off. É porque eu não tenho nenhum server, tá ligado? Eu já mudei aí o título. Eu vou jogar com vocês aqui só. Se o Red Legit voltar, eu não jogo lá. Ah, com certeza, velho. Eu acho muito difícil, cara. Pelo momento que eles estão passando, essa merda vai ficar caindo toda hora. Ainda bem que eu tenho o Minecraft original. Caiu. Vai a merda, velho. Só falta essa bosta cair também. É, caiu. Tô falando. Hoje não é dia de live. Mano, hoje não é dia de live. Sério. Pelo amor de Deus, aí. Calma aí, deixa eu abrir minha live aqui no celular. Ok, galera. Então, literalmente, não vai ser jogando com inscritos. Literalmente. Não, hoje não é dia de live. Hoje é impossível de fazer live. Sério. Aí, Hypixel cai também daqui a pouco. Não, só falta, né? É impossível. Eu nunca vi o Hypixel caindo. Nunca. Não, também não. Minha thumbnail ficou boa, mano. Minha thumbnail é boa. É verdade que muita gente aí gosta, entra nas lives só pra jogar, tá ligado? Mas hoje é um dia que não tem como a gente fazer isso. É coisa, tipo, que não tem como eu fazer isso. Eu não posso simplesmente entrar lá no Reddit. A gente fala assim, ô, abre aí o servidor porque eu preciso fazer live, tá ligado? Não é assim que funciona. E a gente tem que se afirar com essas coisas. É... Então eu vou estar jogando aqui com os quatro que estão aqui na caos. Todos os staffs do meu Discord. Então eu vou estar jogando aqui no Hypixel mesmo. Então é o melhor servidor que a gente possa entrar aqui pra jogar. Porque... Então, deixa a live aberta, tá? Caso você consiga ficar vendo aí, caso você queira ver... Deixa a minha também aí. Deixa aberta, deixa aberta, deixa o live. Porque vai ajudar muito. Não, vou mandar pro Decubinho. Mandei party. Ah, convida aí o outro. Hum, tá bom. Eu esqueci o nome do... Então... Diego Game on the line. Lima Marcello... Não, tá lagando demais, mas é por causa que tem muita pessoa no lobby. Aceita aí, aceita aí, vou convidar os outros. Merda, cara. Entrou já? Tô tranquilão. Telo. Pera aí. Manda pra mim, manda pra mim. Itis... Como é que era seu nome mesmo, era Itis? Itis de Cubinho underline. Ah, era com o Ben. Eu tinha que colocar o... O Bad Lion, mas tá bom, vai assim mesmo. Nossa, minha live... Ah, não, eu volto, graças a Deus. Então tá papo. Vai, é... Calma aí, o Itis de Cubinho. Como é que é o do Diego? É Z? Não, é Diego com isso. Diego Game on the line. O Diego com o Y é o G é o G é o G maiúsculo. O G não faz diferença. Não? Não faz diferença. Ah, tá dizendo que eu não posso entrar na party. Por quê? Eu sei lá. Eu vou te puxar numa party. Vou tá na... Da barra party... Party livre. Left. Left. Eu tô na party, eu tô na... Eu tô na party. Na meia não tá, não. Não tá, não. Clica nessa cabeça. Clica... É, a gente vai ter que sair da party, Arthur. E ele vai ter que convidar. Mesmo o bug do Bruno. Sai da toda a mulher. E da Duda. E da Duda. Eu também. Eu vou ter que convidar? Sim. Uhum. É, convida. Eu convido. Calma, eu tenho que sair da minha também. Andei. Quita a ida, Rubinho. Pera aí. Não, já que tem. Rapaziada, eu fiquei vendo o Flash a manhã inteira. Agora tudo faz sentido. E aí, doutor DBR? O cara que mata a mãe do Flash. A filha do Flash é um traidor. Filha? Uhum. Não tem filha? Ué. Filho? É... Quem mata, quem mata a mãe dele é o Flash reverso, que todos acham que é o doutor lá. Só que não é ele, porque um cara no acidente de carro, quando ele tava com a esposa dele há 20 anos atrás, se transformou nele. Não, cara, não fala disso. Eu já enviei pra todo mundo. Chegou? Uhum. O João me falou, ah, a filha do Flash era o reverso e o Flash, não lembro agora. Não. Não. Eu posso puxar? O Flash não tem filhas, tá? O Flash, ele deve ter, sei lá, uns 20... Na real, ele tem exatamente 26 anos de idade. Era. Eu não quero saber. Todo mundo que entrou no aparelho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, eu conto o Dekubi. Cara, eu já mandei pra ele. E aí, André? Ah, não, pera. Tá errado. Ó, ele tá dizendo que ele não... Ele tá dizendo que ele não tá online. Dekubi. Dekubi, eu falei pra você que tá. Não era pra que tá do Hypixel, Dekubi. Era da... Mas pare. Ele tá lagado. Ele acha que a internet dele caiu. Puxa o Atrio mesmo. É squad? Aham. Trio, Trio. Ah, Trio. Rapaziada, vamos... Trai hardar quando tu sais merda desses gringos. Eu esqueci que não tinha lã. Ah, aqui não tem lã, velho. Aqui... Não, mas eu prefiro rede legítimo, assim, sabia? Uhum. É só que a gente vai vir no mesmo time, porque a gente tá na pare. Sim, mas na rede legítimo, eu sei. Eu prefiro rede legítimo. Não, tá aqui daí. Tem pra todo mundo. Eu não preciso bugar. Eu sei. Faz a proteção da cama. Ah, eu não tenho nada, né? Eu faço, eu acho. Fazer com um lá. Eu tinha um negócio aqui. Eu deixo. Eu já fiz a proteção. Deixa eu fazer essa ponte. Vai pro meio. Já? Sim, pô. É que é high pixel. High pixel, amigo. Eu caí. Eu sempre caio nessa merda. Opa, e aí? Peraí, bugou aqui, rapaziada. O bom que aqui dá pra saber quando que vai acabar a cama. Por que lá na rede legítimo fica dizendo destruição de camas e nunca vai? É porque demora. Demora muito. Tipo, vale mais a pena quebrar a cama do que esperar ser quebrada. Eu fui tentar fazer MLG bloco e eu caí de novo. Porque a merda do mouse tem que bugar bem na hora. Ah, galera. Eu já fiz ponte pro meio. O vermelho tá aqui. É verde. Você é vermelho, não? É verde. Tem o verde aqui também. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Tá os dois aqui. Me ajuda. Calma, eu vou com a mão. Vai, 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 vai. Eu seguro o verde e o vermelho. Vai. Morri. Matei. O vermelho aqui. Ele vai fugir não. Vai fugir não. Vai fugir não. Eu me matei. Nossa. O verde. Segura. Por que ele não quebrou? Porque ele é um idiota. Matando. Não, matando. Aqui tem o cara vindo. Aqui tem o cara vindo. Vai tacar TNT. Me dá ferro. Vai quebrar. Não vai não. Vai nada. Ah, mentira. Taca TNT. Você vai tacar TNT. Vou fazer a armadura. Taca a lana, taca alguma coisa. Quebrou. Quebrou já. Quebrou não. Nossa, por um coisa. Ele tava muito alto. O saco. Ainda bem que eu sei fazer. Eu tô na ilha dele. Eu tô na ilha dele. Ele tá aqui ainda. Matei. Que? 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 O que é que se dito com esse cara dele. Morri e matei. Segura aí. Eu tô indo. Tô segurando os cara aqui. Tô segurando os cara aqui. Eles são muito ruim, cara. Tô atrás. Segura. Eu vou lá no meio. Morri, morri. Não fica na ilha. Tem um vermelho. Tem um vermelho vindo. Segura. Ah, tô indo aí. Ferrou, perdemos. O arco é muito ruim. Eu? Por quê? Quebrou. Eu falei, eu tava no meio. Sim, mas você tava aqui, cara. Que bosta. Cara, para de ficar falando isso, Diego. Pelo amor de Deus, cara. Ai. Ei. Eu tava no meio. Como é que eu ia matar ele? Por que eu sorri? Morri. Isso não é legal de ficar fazendo isso, não, cara. Me deu o hit só. Tá bom. Não é por causa do mundo. Caraca, já começa como? Sete nego na live. E a live do... Todo mundo morreu, cara. Acho que a live do decubinho... Ah, o decubinho tá parado na live dele, doido. Acho que a live vai voltar agora, galerinha. A live? A minha, tava travada. Ah. Eu gosto desse mapa. Renicinha a live aí, renicinha. Eu odeio esse mapa. Dá ferro aí, galera. Ferro, ferro, ferro. Tá bom. Não adianta alguma coisa ficar se movendo na forja? Nada. Não? Não. Na verdade, adianta... Acho que... Ver se eu spawno alguma coisa. Pera aí. Eu vou tentar consertar aqui. Deve ser a captura de tela, galerinha. Eu preciso remover esta... O vermelho já tá vindo aqui. Protege-o. Rapaziada, eu tava falando sozinha esse tempo todo... Com o meu... Com o meu nexete desligado. Obrigada. Ai, cara. Vocês são muito bons. Tá bom, cara. A gente é muito bom. Então você não quer jogar? Não joga. Morri. Cara. Foi ficar jogando... Você não quer ficar jogando a live dos outros pra ficar... Falando se acha merda? É, mano. Pior ficar falando merda aí. Que que foi? Eu não ouvi. Vocês são muito... Tu é muito ruim. Essa eu ouvi na partida passada. Ele só fica falando isso, cara. Quer jogar pra jogar? E tu fez o quê? E tu fez o quê, Diego? Eu já tirei ele da call. Nossa. Ele fez o quê? Pra salvar o time. Pra falar assim. Cara, você quer ficar falando merda, velho? Não joga, cara. Manda party, manda party. Quem é que tá falando merda aí? Você. Você? Eu falei o quê? Eu nem tava na call? Não, imagine. Vocês são muito bons. Arthur é muito ruim. Mas eu não falei. Eu falei brincando. Não dá pra saber que você não tá falando brincando, cara. E você não é uma pessoa que você tem muita intimidade com a gente pra ficar zoando, não. Você não tem intimidade com a gente pra ficar fazendo isso. Oi? Você não tem muita intimidade com a gente. Não, não. Pera aí. Eu tô falando com outra pessoa. 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 Obrigado.